A PM Railaine Oliveira de Melo, de 30 anos, foi presa pelo próprio marido, também policial, após matar a irmã em um posto de combustíveis localizado no bairro Camarão, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Horas antes do crime, a policial já tinha agredido a outra irmã, grávida. Segundo o marido de Railaine, o policial militar Leonardo de Paiva Barbosa, a companheira estava em um bar com familiares e, após o estabelecimento fechar, todos foram para um posto de gasolina. No local, a PM e a irmã se desentenderam e a policial disparou contra a jovem de 23 anos, que morreu no local. Railaine foi detida pelo próprio marido e encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói. Para a polícia, ela afirmou que bebeu a noite toda e que se lembra apenas do disparo. Legenda Adriana Zanotto